Speedrun, talvez você possa iniciar um cronômetro com que rapidez você pode encontrar a identidade desse fantasma Enquanto o tipo de fantasma correto em Tanglewood Drive por 5.000, 3 vezes, bora dá-lhe rapaziada Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Vrenovski E no vídeo de hoje trazendo uma gameplay de speedrun pra vocês na Tanglewood Drive Rapaziada, como vocês podem ver, o nosso boneco tá mais rápido, ó E ele cansa, beleza, basicamente galera, descobriu o fantasma 3 vezes aí, não precisa fazer sidequest Não precisa tirar foto, não precisa fazer nada, é só pegar evidência e descobrir o fantasma Porém, como fica muito rápido a gameplay, eu vou fazer diferente galera Eu vou descobrir o fantasma, vou fazer ó, a sidequest, tá? E vou pegar todas as fotos, tirar 10 fotos, 3 estrelas e também pegar o osso Então vai ser uma speedrun de gameplay de investigação perfeita pra não ficar tão curto, são 3, tá? E vamos dar ali rapaziada Lembrando que a speedrun só começa quando eu abro aquela porta e termina quando eu clico aqui no caminhãozinho pra fechar, beleza? Eu poderia pegar um fantuber e morrer pro fantasma, mas aí acaba a graça da speedrun Então eu vou sobreviver ao fantasma e vou fechar aqui, beleza? No momento que eu fechar o caminhão, vai parar o cronômetro, firmeza? Beleza, vamos dar ali Charney Taylor, galera, o membro deve escapar, repila e apague a vela Acabei de acordar rapaziada E ainda tenho que fazer isso, tomei um banhão Mas dá ali, vamos... Ah, os kits, são tudo kits de tier 3, excelente Então pega isso aqui, pega isso aqui e pega isso aqui galera Esse aqui é o kit speedrun, MF, spirit box e digital Pega uma night vision E se eu não me engano galera, eu tô com o cronômetro aqui, vou colocar na tela pra vocês E se eu não me engano, tá todos os itens aí pra gente usar Então fica vendo o que eu vou fazer, que vocês façam igual se você tá começando a jogar agora, tá? Ó, vou colocar o cronômetro aqui rapaziada No momento que eu abrir a porta vai valer, hein? Já vou cronometrar e abrir, ó 3, 2, 1, dale Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Lá embaixo, ok 75% de sanidade, galera, perdemos 25% na hora de falar com ela Opa, a luz começa acesa Are you here? Are you close? Where are you? Tem todos os itens, tá? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Digital, beleza Are you here? Are you close? Where are you? Ok Não parece, não parece... Spirit Box, deu digital Vamos correndo, galera São 3 evidências também A gente pegando 2 evidências da de caçada, tá? Pegou 2 evidências da de caçada, não tem problema Hum... Pega isso aqui, pega isso aqui logo, vai Pega isso aqui, pega isso aqui Eu tenho que levar as evidências primeiro, rapaziada Já deu 41 segundos, 40 segundos aí no chat Boa Pode ser um phantom Se eu pegasse uma foto, eu estourava, hein? Aham, aham, aham Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? 16 graus? Tá, senta aqui, senta aqui Tá Ok, are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Where are you? Vai, 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 vai Não tem Spirit Box Corre pra pegar a orb, galera Se tiver a orb, a gente já vê se é mímico, tá? 1 minuto e 10 Lembrando que eu tenho que fazer tudo certinho lá, galera Então não adianta eu sair correndo e não farmar, tá? Eu tenho que farmar A graça da gameplay aqui com a Spirit Run tá no farmar, tá? Fazer a investigação perfeita Depois eu tenho que pegar osso e tudo Porque, galera, geralmente eu faço isso aqui Eu termino a gameplay em 1 minuto e meio, 2 minutos Ó, orb, fantasma Isso aqui deve ser um ranto Hum, coloquei o sal aqui Era pra colocar no círculo Hum, era pra colocar no círculo Tá, já sei Tá, já sei, já sei, já sei Ok, 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 ok Ok, 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 ok Tá, galera, vamos, vamos, vamos Agora dá de caçada Pegou das evidências, descobre se é mímico e já era, tá? Vocês vão ver como que eu vou fazer Pega a câmera de foto 1 incenso suficiente Lembrando que a gente tá mais rápido que o fantasma 1 incenso suficiente Mais uma foto pra farmar E câmera de foto A gente vai pegar o osso também Tem que pegar a vela, galera Hum Então devolve isso aqui Pega a vela agora Pega o isqueiro, isqueiro meu Cadê o isqueiro? Ai, meu Deus, tô me enrolando Tô me enrolando Dois minutos, galera Caramba, passou rápido Dois minutos Tava um minuto agora pouco Meu Deus Meu Deus Muito rápido, rapaziada Vou curar com doideira Deixa isso aqui aqui Coloca isso aqui aqui Aham Deixa a câmera de foto Pega 2 incensidades Pega 2 incensidades Já era Vamos invocar ela lá embaixo Deixa eu ver como tá a sanidade Eu tenho que tomar Eu tenho que tomar uma Uma adrenalina, galera Pra dar pra fazer o bagulho Ok Aham Tomem Vai, 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 vai Valeu, valeu, valeu Orb digital, galera Orb digital Dois minutos e trinta Uhum Liga essas luzes aqui Que a gente vai precisar Orb digital Pode ser mímico ainda Um, dois Pode ser phantom não Três Ok Tirou foto Aham Dália Apagou a vela já Ok Tá errando Errando Confirmado Errando Confirmado Digital Orb Beleza Eu acho que tem que repelir ela Não tenho certeza O membro deve escapar A gente vai escapar agora Ok Orb digital É ranto Galera Tá Devagar É ranto Confirmado Vai dar negativa lá embaixo Tá Só que tem uma coisa A gente poderia Ir embora com Com ranto Poderia Mas ainda pode ser mímico Galera Esse é o problema Mano E ela vai demorar Pra parar de caçar Nessa sacola de mercado Aí Vai filha Para Para filha Ih caramba Quase que eu comi Pamunha Rapaziada Quase que eu comi Pamunha Sai pra lá Fantasma Fantasma Sai pra lá Fantasma Para de caçar 3, 2, 1 Parou Para de caçar Pelo amor de Deus É galera O problema é de confirmar Ah se bem que a gente viu Warby né Ah não tem spirit box Não é mímico Beleza Não tem spirit box Não é mímico Vamos estourar a foto Estoura a foto Estoura a foto Investigação perfeita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estouramos a foto Agora é só achar o osso Galera Só acha o osso Lembrando São todos os itens São todos os itens A gente tem que se apressar Galera Na verdade São 4 minutos Vamos sair e tomar remédio Como eu sei que não é mímico Não deu spirit box Vamos sair e tomar remédio Porque é o seguinte A gente precisa achar o osso A gente precisa achar o osso E ela não pode ficar caçando a gente Se não a gente Aí achei Boa, boa, boa Coi, coi, coi Galera Tava rápido lá embaixo Tava devagar aqui em cima 3, 2, 1 Vai parar O cronômetro Parou Beleza Beleza Marca ranto Já marcamos Deu orb digital E a da negativa Ranto confirmado Rapaziada Excelente Dale ranto confirmado Bônus de investigação perfeita Descobrimos o fantasma Em 4 minutos e 25 Pelo que parece Que no meu cronômetro Tá bom Com a investigação perfeita Excelente Rapaziada Bora pra próxima Tô fazendo isso Se não ficar muito rápido o vídeo Se não ficar muito easy Alright, we're here Take a look at the equipment Mesma gameplay Galera Mesma gameplay Vamos dar ali Deixa eu ver aqui Rose Roberts Em peça Um Menda testemunhar E repila Galera Como tem peça Eu acho que eu vou usar o círculo Pra em peça Se pá Se pá Se pá Eu uso o círculo pra em peça Em peça Repila E testemunhar Repila e testemunhar E testemunhar no círculo também Tá bom Beleza, beleza Ó, abriu a porta aqui Contou, hein Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Lá embaixo de novo Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Ô, sacola Are you here? Are you close? Airball Não é onde? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Ok, não parece Não parece Spirit Box por enquanto, deu Air Ball Não é Oni, já vamos correr pegar os itens Galera, tem que pegar os itens Negatoiva, isso aqui Vamos pegar Orb já Pegar Orb já que é melhor, tá Sempre tem que correr, galera, Speed Run é assim, mano 34 segundos, 35 segundos já Oh my God, oh my God Tem que fazer tudo Orb Fantasma, confirmado, dá-lhe Temperatura Vai tá alta ainda, ok Escrita, MF, MF, MF MF3 Ok, galera, pega um Dot Dois Sizes, já comba com a digital Temos Orb Fantasma, é o que nós temos Agora, nada mais, nada menos Ih, será que é outro Ranto, galera Será que é outro Ranto, mano Pega isso aqui, pega isso aqui, e pega Pega o que, pega o Dot, pega o Dot, corre, corre Pode ser Banshaia, pode ser Banshaia ainda Com Orb, pode ser Yokai Yokai da Spirit Box, não deu Bah, rapaziada Vai no escuro mesmo Are you here, pode ser Taí também Are you here, are you close, não escreveu no livro Are you here, are you close Caçou? É Taí, Taí, excelente, excelente Taí, rapaziada, Taí Taí, excelente, excelente Taí, Orb, Orbit Taí Taí, ta rápido, bora filha, sobe Dale, 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 dale Nossa senhora Essa Night Vision foi nerfada demais, rapaziada Meu Deus, mano Isso aqui não é um Tier 3, vai Isso aqui precisa de um Tier 4, rapaziada Misericórdia, mano Não tô enxergando Tá, sobrevivemos, sobrevivemos, sobrevivemos O que importa é Taí confirmado, galera Taí confirmado, excelente, excelente Já confirmamos o Fantasma Dois minutos, agora a gente precisa Correr e farmar Correr e farmar Pega isso aqui Pega Cruces Pega isso aqui, toma um Aham O que mais, o que mais, o que mais Pega isso aqui Não, 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 não Pega isso aqui, pega isso aqui Farmar, 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 farmar Já sabemos que é um Taí, tá Já sabemos que é um Taí, então tá suave Ela já caçou com 75% de sanidade Não pisou no sal aqui ainda Vai pisar agora Cadê meu isqueiro? Meu isqueiro na esquina da escola, sacola de mercado Meu isqueiro na esquina da escola, rapaziada Meu isqueiro na esquina da escola Esqueci o isqueiro na esquina de escola Pega isso aqui Pega isso aqui Corre, 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 corre 2,40, galera 2,40 é o Brenovis que no chat não tem jeito Não tem jeito Aprender a caçar 1, 2, 3, 4, 5 Toma Engola isso aqui, engola isso aqui Engola isso aqui Engola isso aqui Boa Ok, ok, ok Alright, we're here Take a look at the equipment Ainda falta o osso, rapaziada 1, 2, 3, 4, 5 Ok Interação Cruz queimado 6, 7, 8, 9 Estouramos Estouramos Agora achar o osso, galera Achar o osso Escreveu no livro Confirmado, tá aí Não pode ser mímico Confirmado, tá aí Não pode ser mímico Agora pega o osso voando Pega o osso voando Vai, 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 vai Vai, go, 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 go Corre, rapaziada Tamo aqui Tamo com outro tempo 3 minutos e meio, mano 3 minutos e meio 3 minutos e meio Vai correndo E olhando Vai correndo e olhando Tomara que ele não esteja Em nenhum lugar Muito, muito ruim Porque o pior vai ser isso Achar o osso Vamos no escuro mesmo Que a gente vai com a Night Vision, tá? Vamos no escuro mesmo Achei Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Boa, boa, boa Aí, novo recorde Ai, abre a porta No recorde, novo recorde No recorde 3,50 3,50 Dá-lhe Confirmado É, orb escrita Taye tava rápido Excelente Caçou com 75% Só pode ser Taye Só pode ser Taye Dá-lhe, galera Taye Confirmado Excelente Muito fácil Bora pra próxima 3,95 Dá-lhe Tanglewood Drives Opa Tanglewood Drives Muito isso, rapaziada Mel na pepeta Boa, galera Terceira já muito fácil Lisa Camper Repila Vela E encontre com MF Mesmo kit Kit Speed Run Speed Run Galera, tamo fazendo Bônus de investigação perfeita Taye Confirmado Ranto, Taye Galera, se ele estiver lá embaixo de novo Tá quebrado esse jogo Pelo amor de Deus Ó, vai abrir aqui Já conta, hein Abriu, contou Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Tá, aquilo é cozinha, né Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Ok Are you close? Give us a sign Are you here? Are you close? Pode ser Mera Ok Corre, corre, corre Já só vamos ver ele estar Ele está na cozinha Galera, já pegamos o Spirit Box Beleza Spirit Box Pega na sequência aqui Aqui e aqui Beleza Corre, corre, corre A gente não pode demorar Se não ele ficar mudando de sala Falou com a gente no Spirit Box Pode ser Muroi Toma cuidado Pode ser Onryo Se tiver Orbe Ok 20 graus 20 graus? Você tá aqui então? Ela tá aqui, ó Give us a sign Show yourself Touch the door Você pode tocar na porta Touch the door Ok, MF3 Aham Falta mais coisa Dá ali Apaga isso aqui Apaga isso aqui Spirit Box Não vejo o Dot por enquanto Corre, corre, corre A gente tem que pegar Orbe Sal Orbe 2 size agora Orbe 2 size Spirit Box pode ser Wraith também Aí lascou Então leva um sal só Leva Orbe E leva uma vela Porque se for Wraith A gente vai ter que farmar com vela, galera A gente vai ter que farmar com vela Aí lascou, mano Se for Wraith Se ela não pisar no sal Vamos espalhar o sal Pra ter mais chance dela pisar logo, ó A não ser que tenha Orbe Não vejo Orbe, galera Se lascamos Não vejo Orbe Dá uma espalhada Dá uma espalhada Dá uma espalhada Ai, cadê o isqueiro? Meu Deus Ai, ai, ai Sempre esqueço o isqueiro Sempre esqueço o isqueiro Sempre esqueço o isqueiro Sempre esqueço o isqueiro Droga Tomara que a gente pegue evidência logo A gente tem que farmar, galera Leva mais uma Morói? Sendade caindo rápido? Morói, Spá Pega isqueiro Pega mais uma dessa E pega uma foto Dá ali Não pode esquecer a foto Tá faltando uma coisa Tá faltando uma coisa na minha mão Leva isso aqui, ó Leva mais o sal Beleza Eu acho que é morói, galera A sanidade começou Cair relativamente rápido Depois que a gente falou com ele Na spirit box, tá? A gente tá entrando e saindo Da casa rapidão Se ele pisou no sal, matamos Pisou no sal digital? Não é Não é, não é, não é Duas fotos aqui, ó Digital Spirit box Phantom Dá ali Apareça Show yourself Show yourself Show yourself Show yourself Show yourself Where are you? Show yourself Show yourself Show yourself Show yourself Where are you? Show yourself Where are you? Show yourself Where are you? Spirit box digital Phantom Potter Mímico Mímico Tem que ser Negativa Tem que ser negativa Show yourself Dá ali Tem que pegar cruzes Não, vela e repila, vela e repila Beleza, vela e repila Então pega dois desse aqui, corre Vamos quebrar o espelho, galera Vamos quebrar o espelho, 2 minutos e 42, a gente vai ter que dar e caçada Vamos dar e caçada, vamos dar e caçada Show yourself, show yourself Não apagou a vela até agora, que isso, pô Deixa eu mostrar aqui então Não apagou? Não, não, não Vamos dar e caçada, rapaziada, dar e caçada Que a gente descobre agora esse fantasma Fantonzinho de cria, beleza Errei Errei Tá, apaga duas fotos e não vou perder Apaga duas fotos e não vou perder, rapaziada Apaga essas duas fotos e não vou perder Aham, toma cuidado Só pra não fazer Scooby-Doo e matar a gente Não chega muito próximo dela, do outro lado, né Dá pra fugir andando, galera Acho que tem que repelir Eu já tinha repelido já Para de caçar, pelo amor de Deus Eu errei duas fotos, galera, mas dá pra apagar Meu Jesus Cadê você? Meu Jesus É fantasma confirmado, galera É fantasma confirmado Apagou vela, beleza Para de caçar Beleza, beleza, beleza Apaga essas duas fotos aqui, ó Que eu errei, ó Uma Só pode apagar duas, lembrando Boa Tirei foto dela Contou Ok, sal pisado Eu acho que tem três aqui, certo? Aham Três Bah, eu não sei qual sal eu já tirei Não posso errar mais, galera Eu não posso errar mais, mano Será que dá pra dar o golpe de estado? Caixinha de música Caguei Caguei Tá no jogo, é pra usar Tá no jogo, é pra usar Tá no jogo, é pra usar Tem que achar osso agora Tem que achar osso Tá no jogo, é pra usar, rapaziada Caguei, 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 caguei Vamos pegar, vamos pegar osso Vamos pegar osso Voando, voando, voando Nossa, 4,40 Essa demorou mais, galera Não, você não caçou, não, né? Droga, ela me caçou Droga Droga, isso aqui vai demorar Isso aqui vai demorar Aí, para de caçar Vamos embora, vamos embora Arrebenta a porta Brinovice atravessa a porta Alice negra Qual foi? Fecha, 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 fecha Beleza, fechou Galera, Phantom confirmado Não é, não é mímico Eu acho Espero que não seja Dá-lhe Phantom confirmado Rapaziada Bônus de investigação Perfeita Chama Tier 2 Olha aí, ó 5.560 Ganhamos dinheiro 3 speedrun Para vocês Com investigação Perfeita Excelente E dá-lhe, galera Tá facinho Pode mandar Que é dinheiro De graça na conta Galera, muito obrigado Por acompanhar mais um vídeo Não se esqueçam de deixar Um like, comentar Se inscrever E tamo junto demais E até o próximo vídeo Barra Live Na verdade Falou